E aí, tá pronto pra falar sobre construção de crédito nos Estados Unidos? Eu vou contar os 5 cuidados e táticas que a gente usou desde que chegou nos Estados Unidos pra melhorar o nosso crédito, que foi algo que ajudou imensamente na compra da nossa casa com um juros baixo e uma entrada de só 5%. E apesar de serem só 5 itens, tem muita coisa pra falar, então esse vai ser o nosso episódio de hoje na minha série sobre a minha casa nos Estados Unidos. Se você perdeu outros vídeos dessa série, clica aqui na playlist e vai lá assistir porque tá muito legal e foi muito emocionante compartilhar essa conquista com vocês. Esse vídeo era pra ter a participação do Daniel, o homem dos números, mas infelizmente ele não pôde participar mas se vocês tiverem dúvidas, deixa aqui nos comentários, que o que eu não souber, eu pergunto pra ele e ele ajuda também a responder, tá? Se você não tem a menor ideia de quem é Daniel e se você não me conhece, oi! Eu sou a Jana, o Daniel é o meu marido e o alívio cômico desse canal. Aqui eu compartilho muito sobre a minha vida de imigrante, já contei tudo sobre a história do meu green card sobre minhas experiências no mercado de trabalho nos Estados Unidos, enfim, muita coisa pra inspirar quem tem o mesmo sonho de morar fora como eu. Se inscreve já nesse canal se você quer ajudar com que esse conteúdo chegue a mais pessoas e me segue no Instagram se você já foi com a minha cara, quer bater um papo, tirar umas dúvidas, ficar mais próximo porque lá a gente tem uma troca muito legal também. Vamos começar pelo começo, porque aqui tem pessoas em vários estágios das suas pesquisas. Então o começo é, o que é crédito, Jana? Crédito aqui nos Estados Unidos é a sua avaliação como bom pagador. Em inglês, o nome que eles usam pra essa avaliação é Credit Score. É uma nota que ajuda as instituições financeiras a identificarem a sua capacidade de pagar uma dívida. As Credit Burials são as instituições que fazem essas avaliações. As principais aqui nos Estados Unidos são Experian, TransUnion e Equifax. Pra complicar um pouco mais a vida do pobre, existem diversos modelos de cálculo do seu Credit Score. FICO Score, Venture Score Model, TransRisk, enfim, é uma lista enorme. O próprio modelo FICO, que é super famoso, tem subcategorias. E dependendo de onde você tá tendo seu crédito avaliado e pra quê, ele vai ter um número diferente. Por exemplo, o seu FICO Score pra uma avaliação de um banco pode ser um. E o seu FICO Score pra uma avaliação pra um cartão de crédito de loja de departamento pode ser outro, bem diferente. Pra ser bem sincera, nem os americanos entendem muito bem de crédito. Por isso existem inúmeras instituições, aplicativos, influencers, o que você imaginar de gente falando e prometendo te ajudar a elevar o seu crédito e a te ensinar táticas pra elevar o seu crédito. Longe de mim, me igualar a essas pessoas, pelo amor de Deus, eu não entendo nada. Eu só peguei algumas dicas que funcionaram pra mim e vou contar pra vocês. Como eu já falei em um vídeo anterior, nós somos pré-aprovados pra essa hipoteca muito antes do Green Card sair. A pré-aprovação é que te possibilita saber quanto você pode gastar com o imóvel e você iniciar o processo da compra. Você só é definitivamente aprovado na hora que você vai lá fechar a hipoteca no dia do closing. Nesse meio tempo, né, o meu Green Card saiu, mas não influenciou em nada o processo da casa, pelo menos segundo a pessoa que estava encarregada da minha hipoteca. O que influenciou foi o fato da gente já ter permissão de trabalho e já estar trabalhando aqui no país há algum tempo, declarando imposto de renda com uma renda recorrente. E o mais importante é esse tal desse crédito bom. Nós tínhamos apenas dois anos de Estados Unidos quando a gente fez essa primeira pré-aprovação. O meu crédito não era excelente, mas ele já era bom. Como que eu fiz isso, meu Deus do céu? Essa é a dica número um. Assim que conseguimos abrir uma conta no banco aqui, eu e o Daniel, meu marido, aplicamos para um Secured Credit Card nesse mesmo banco. O Secured Credit Card, assim, eu não entendo muito bem qual seria o propósito dele, se não apenas construir crédito. Porque o limite desse cartão é definido pelo quanto você está disposto a deixar paradinho lá com o banco. Você entrega assim, ó, tem tanto de dinheiro, fica aí, esse é o meu limite do meu cartão. Faria sentido para alguma outra coisa para vocês? Que para mim não. Existe um mínimo que você tem que fazer de depósito, né, e isso é definido por cada cartão, cada banco. No meu caso, eu acho que era uns 250 dólares. A gente acha o quê, né, que esse negócio vai ser automaticamente aprovado, porque afinal você está dando dinheiro. Mas não, eles avaliam você e dizem se você pode ou não depositar o seu dinheiro para ter esse saldo, esse Secured Credit Card. Nessa época, eu fui aprovada, o Daniel não. Por quê? Não sabemos. Na verdade, a gente acredita que foi porque na hora de preencher a aplicação, ele colocou como se ele pagasse o aluguel inteiro. E na verdade, ele só paga metade do aluguel porque ele dividia comigo. No meu, a gente colocou só metade. Então, deve ter sido por isso. Quando esse cartão foi aprovado, o dinheiro foi retirado na minha conta, ficou lá guardadinho como limite do cartão, e eu comecei a usar esse cartão. Obviamente, sem exceder o limite, sem nem chegar perto do limite, e sempre pagando o cartão em dia. Em um determinado momento, automaticamente, o banco vai transformar o seu Secured Credit Card num cartão de crédito normal. Se eu não me engano, o dinheiro volta para a sua conta e você continua lá com aquele seu limite, ou eles aumentam um pouquinho o seu limite. A dica número 2 tem um pouquinho a ver com essa. Que assim como a gente pagava o cartão de crédito sempre em dia, e sempre o valor total, todas as nossas contas da casa também eram sempre pagas em dia. A gente nunca atrasou nada, nenhum carnezinho do baú, nada, 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 nada. Mesmo uma conta que a gente não tinha certeza se reportava, se contava para crédito, a gente nunca pagou atrasado. Por isso, o nosso desespero tão grande lá, que eu já contei no início dos vídeos, né, quando a gente passou o perrengue financeiro, porque a gente tinha medo de machucar o nosso crédito. Mas graças a Deus, conseguimos pagar todas as contas em dia, e isso nunca aconteceu. A dica número 3 é algo que a gente fez totalmente sem querer, que foi quitar uma dívida. Quem assistiu a minha última live, que também foi a primeira, sabe que nós trocamos um financiamento de carro por um leasing, que não foi exatamente uma escolha boa para alguém que mora em Orlando, na situação que a gente estava, enfim, deixo isso para um outro vídeo, que eu pretendo ainda falar um dia aqui sobre carro, mas que acabou nos ajudando, porque no momento que a gente fez essa troca, a Toyota, que era a empresa que tinha o leasing, e que tinha o financiamento, ela pagou o nosso financiamento total no carro, para que a gente pudesse usar esse dinheiro para fazer o leasing. Nesse momento, a empresa que financiava o carro para a gente, avisou a todas as credit bureaus que a gente havia quitado uma dívida. E aí, o meu credit score foi assim, cresceu muito, e passou do Daniel assim, ó, demais. Até hoje, o meu é mais alto que o dele, porque o pessoal, por algum motivo, só reportou que aquele financiamento pertencia a mim, e não a ele. Na hora que pagou, eles só disseram assim, Janaína pagou o carro, tinha duas pessoas financiando o carro, mas contaram apenas como se eu tivesse pago o carro. Vai entender. Uma coisa importantíssima sobre financiamento de carro, que eu posso adiantar aqui para vocês, independente se você vai quitar essa dívida logo, ou não, é que se você quer construir crédito, você tem que ter certeza que a financeira que está financiando o seu carro, reporta aqueles pagamentos para as credit bureaus, as instituições avaliadoras de crédito aqui nos Estados Unidos. Porque nem todas as financeiras reportam. Provavelmente, elas têm que pagar para fazer esse relatório e nem todas fazem. Quando você financia o seu carro direto numa concessionária de uma grande marca, né, tipo a Toyota, a Honda, qualquer que seja, normalmente, esses grandes bancos que trabalham com essas concessionárias já reportam as credit bureaus. Mas, se você vai fazer o financiamento de um carro usado em uma concessionária sem uma marca grande em cima, uma concessionária, enfim, local, você tem que se informar sobre isso. Você pode perguntar, óbvio, e você também pode pegar a referência de qual é aquela financeira e ir para o Google e buscar saber se eles fazem esse report. Muitas dessas concessionárias menores, com aquele esquema de buy here, pay here, que é o próprio dono ali do estabelecimento que está meio que financiando para você, eu não sei como é que funciona direito, eles não reportam para as credit bureaus. E qualquer coisa relacionada a pagamento de carro conta muito para o seu crédito. É assim, pagar carro e pagar casa. Estão ali muito próximos em coisas que ajudam a elevar o seu crédito. À medida que você vai pagando essas parcelas, isso vai contribuindo para aumentar a sua notinha. As duas próximas dicas são coisas que fizemos especialmente no último ano, visando diretamente a compra da casa. Elas contribuíram bastante para que o nosso crédito subisse de 665 para cerca de 730. Se você está curtindo esse vídeo, essa é a hora de dar aquele like para me ajudar a alcançar mais pessoas com esse conteúdo. Tem muita gente que tem dúvida sobre crédito e esse é um vídeo muito bom para ficar escondido aqui no YouTube. Bom, vamos lá. Tática número 4. Ao invés de esperar a fatura do cartão de crédito fechar, assim que os lançamentos ficavam disponíveis, a gente já começou a ir pagando. A gente via esses lançamentos pelo aplicativo ou pelo site mesmo do cartão e aí a gente já ia fazendo esses mini pagamentos ao longo do mês. Existem algumas controvérsias sobre isso porque uma outra tática também utilizada para construir crédito é justamente você não pagar o cartão inteiro, pagar um pedaço e depois no próximo mês você pagar inteiro. tudo para que dê tempo que a sua dívida seja reportada às credit bureaus e depois conte como se você tivesse pago uma dívida. A tática de número 5 também está relacionada aos cartões de crédito e foi aumentar os limites dos cartões. Eu confesso que isso foi uma coisa que o Daniel falou para mim ah, tenta aí aumentar o limite dos seus cartões eu acho que vai ajudar e eu fiquei postergando, postergando porque eu não acreditava mas realmente fez diferença ou foi muita coincidência que eu consegui fazer isso e aí o nosso crédito subiu. Alguns cartões permitem que você faça esse pedido online e eu fiquei com preguiça justamente porque um dos meus cartões não pedia online você tinha que ligar e eu detestava falar no telefone. Quando você faz esse pedido lá pelo aplicativo pela internet ou pelo telefone eles podem te conceder esse aumento de crédito ali na hora eles vão pedir para você confirmar apenas algumas informações sobre a sua renda coisas assim bem básicas e aí vão te dizer se você conseguiu ou não um aumento moderado. Para um aumento mais alto muitas vezes eles precisam fazer uma checagem no crédito gerar um relatório de crédito com essas credit bureaus só que antes de fazer isso eles te pedem a sua autorização expressa porque aqui eles não podem puxar o seu crédito sem a sua autorização até na concessionária quando você vai comprar um carro você tem que assinar mil papéis falando assim pode checar o meu crédito porque toda vez que alguém checa o seu crédito isso machuca o seu crédito dependendo do motivo que estão checando e qual é a instituição que está checando essa atividade tira mais ou menos pontos da sua nota de crédito sim então se o seu objetivo é crescer o crédito você não vai querer que o cartão cheque o seu crédito porque senão isso vai diminuir o seu crédito e aí mesmo que aumente porque você conseguiu o limite maior você vai perder porque na hora que eles checaram a nota cai essa checagem de crédito quando é feito para compra de casa para compra de carro ela é chamada de Hard Enquire que você perde realmente bastante pontos da sua nota quando tem o Hard Enquire e essa punição digamos assim fica lá um tempo então não é uma coisa que dá para recuperar rapidamente quando esse Hard Enquire sai a punição sai às vezes demora um ano para sair tem outras que são só alguns meses aí eu não sei se qualifica chamar de Hard Enquire mas enfim algumas saem mais cedo outras saem depois aí quando sai normalmente o seu crédito volta mas ok voltando aqui para o cartão só de você conseguir esse aumento moderado no limite já pode ser uma grande ajuda eu acho que o meu aumenta uns dois ou três mil dólares e aí havia a possibilidade de aumentar sei lá dez mil uma coisa assim e aí para isso tinha que fazer o talo relatório eu falei não pelo amor de Deus não faça a gente já estava assim há dois meses um mês de fechar a casa eu morrendo de medo confirmei mil vezes olha você não vai checar meu crédito já avisei quando eu liguei eu falei olha só eu estou querendo aumentar o meu crédito mas eu não gostaria de fazer um hard inquire porque eu vou fechar uma hipoteca em breve aí a pessoa não tudo bem essa também é uma ótima desculpa para quando você não quer fazer cartão de crédito de loja você acha que é só na C&A que o povo ficou oferecendo cartão não aqui em todas as lojas além dessas táticas principais a gente realmente evitou qualquer tipo de hard inquire então a gente ficou sem trocar carro a gente não fez nada de financiamento de coisa nenhuma até coisas para casa que você pode aqui financiar noveis financiar várias coisas a gente evitou de fazer de se comprometer para salvar dinheiro e também para não ter esse problema do nosso crédito e aí tá mas o que isso tem a ver com a compra da casa vou tentar explicar aqui um pouco mais resumidamente porque eu já falei algumas coisas sobre isso nos outros vídeos e tal mas vamos lá quando você vai comprar uma casa aqui a não ser que você já tenha o dinheiro não quero pagar essa casa aqui toma acabou você antes de sair para ver casas com o corretor o ideal é que você faça essa pré-aprovação que eu citei no início do vídeo existem profissionais aqui que trabalham apenas com isso o meu corretor indicou um profissional desse para me ajudar a fazer essa pré-aprovação tá mas pré-aprovação de que? pré-aprovação do quanto de dinheiro você pode pegar emprestado para comprar a sua casa também conhecido como uma hipoteca ou mortgage quando você fala com esse carinha que também pode ser alguém do seu banco diretamente você pode ir no banco e pedir uma avaliação para o banco te pré-aprovar para um empréstimo de hipoteca eles vão puxar um relatório desse de crédito para você e aí dependendo da faixa em que se encontra o seu crédito eles vão dizer olha você pode pegar esse valor aqui para comprar uma casa tá mas e a entrada? com base nesse valor aqui que você já está pré-aprovado você avalia dependendo da construtora quanto eles vão querer de entrada e quanto você tem de dinheiro para pagar como meu crédito era bom já eu fui pré-aprovada para um valor que me permitia já comprar uma casa grande uma casa maravilhosa como eu queria naquela minha segunda tentativa a construtora é quem vai dizer o quanto eles exigem de entrada na casa que é o que realmente te limita eu falei uma vez com uma construtora que o cara falou que era sei lá 40 mil a entrada e acabou não tinha conversa mas nessa época eu não tinha nem corretor quando eu falei que o meu corretor ele riu porque não isso não é assim não é bem assim ok essa é a limitação da construtora mas o tipo de empréstimo que você vai pegar também pode ser influenciado por essa entrada eu dei uma entrada baixa na minha casa o que quer dizer que eu financei uma grande parte da minha casa e como a garantia da minha casa é a minha própria casa é uma hipoteca quando isso acontece por lei você fica obrigado a pagar um seguro da sua hipoteca então isso é adicionado ali ao valor que você paga todo mês e acaba aumentando a sua parcela então nem sempre é bom você pagar pouco se você tiver o dinheiro no meu caso eu não tinha o dinheiro eu queria essa casa e eu comprei mesmo assim e vou pagar o seguro por um tempo até que eu seja liberada de pagar esse seguro até que eu já tenha pago mais da minha dívida mas o início dessa história toda só foi possível porque eu tinha um crédito bom senão eu não teria sido aprovada para uma hipoteca alta né porque não é pouco dinheiro que eu paguei na minha casa existe um tipo de empréstimo e eu não vou entrar nesses detalhes aqui porque eu não entendo disso mas existe um tipo de empréstimo para quem está pagando um pouco menos na casa existem subsídios do governo para quem está comprando a sua primeira casa mas que nem sempre podem ser uma coisa boa para quem está imigrando as leis imigratórias mudam o tempo todo então isso é uma coisa que você tem que prestar atenção antes de tomar uma decisão de comprar uma casa assim fazendo um empréstimo e usando qualquer subsídio do governo lembre de falar com o seu advogado e analisar se isso pode impactar no seu caso eu acho que nesse exato momento agora isso não está impactando nos casos mas eu não sou advogada então se informem porque pode ser que daqui a um mês isso esteja impactando novamente ou que esteja impactando agora e eu só não sei depois de ter conseguido ser pré-aprovada lá com o meu credit score bom com o meu credit score alto no dia do closing depois de fazer tudo isso que eu falei aqui quando calcularam os juros para o meu empréstimo ele acabou sendo bem menor do que quando eu fiz a pré-aprovação inicialmente claro que os juros também sofrem influência do mercado eu falei nos vídeos os juros gerais aqui nos Estados Unidos caíram já estavam caindo por conta da pandemia caíram ainda mais mas também caíram porque o meu crédito subiu bastante então vamos recapitular a aula de hoje foram 5 dicas para ajudar a aumentar o seu crédito ter um crédito bom te ajuda a ser pré-aprovado para uma hipoteca mais alta e no dia do closing da sua casa se o seu crédito está lá nas alturas se você fez tudo isso que eu falei e conseguiu crescer o seu crédito os seus juros tem grandes chances de ser até mais baixo do que quando você fez a pré-aprovação e isso significa que a parcela da sua hipoteca vai ser mais baixa ficou mais fácil agora entender um pouquinho mais sobre crédito especialmente para a compra de casa aqui nos Estados Unidos se a resposta foi sim mostre esse vídeo para todo mundo da sua família porque é muito importante que vocês comecem a construir crédito assim que chegarem aqui então todo mundo tem que colaborar compartilha também com aquele amigo que você sabe que tem vontade de vir para os Estados Unidos mas não tem ideia que existe essa história de crédito e construção de crédito aqui porque afinal é muito diferente do que a gente está acostumado no Brasil né se ficaram dúvidas eu imagino que tem algumas porque isso aqui foi só uma pinceladinha nesse assunto deixa aqui nos comentários ou me manda um direct lá no Instagram porque eu vou ficar feliz em tentar responder no que eu souber ou quem sabe não gravo até um outro vídeo e consigo trazer meu digníssimo para fazer uma participação especial aqui eu estou firme na missão de que você realize o seu sonho de vir morar nos Estados Unidos da maneira certa e tendo sucesso não errando as coisas que eu errei e acertando tudo que eu acertei eu espero que vocês estejam gostando até o próximo vídeo